Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, vim aqui pra falar com vocês a respeito de dar remedinho pro filhote, como é que a gente dá, né? Eu tava falando com um cliente, ele falou, Léo, ele precisava dar uma medicação, né? E ele falou, Léo, eu só não sei como dá, eu fiquei com medo de introduzir assim no céu da boca, o filhote engasgar, se vai machucar, né? Então eu resolvi fazer aqui na frente da câmera pra vocês perceberem, filhotinho assim, se não tiver passando mal por algum motivo, o que vocês vão precisar dar pra ele é vermífago, né? De vez em quando, conforme foi a orientação aí do seu veterinário. Eu trouxe essa bebezinha aqui, ainda tem alguns irmãozinhos aqui embaixo, que aí eu vou dar, vou dar mais de uma vez, né? Vou dar nela e vou dar nos outros, vocês vão perceber. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Olha, olha, só coisas lindas, ó, são filhotes que já estão em pronta entrega, já passaram pelo cronograma, olha, e a gente tá fazendo aqui um preventivo de diárdia, que é um protozoário, né? Olha que coisa linda, ó, eles são muito parecidos, né? Então eu vou mostrando um de cada vez, que aí vai ficar mais fácil e vocês vão ter oportunidade mais de uma vez de ver como é que eu faço. Bom, quando a gente compra, vamos pensar num vermífago, né? Como se você tivesse vermifugando aí na sua casa. Então, vermífago pra filhote, a gente não dá incomprimível, a gente dá líquido, né? É suspensão. Você vai lá na casa de ração, vai comprar um vermífago, vai usar o que o veterinário indicou e vai dar de acordo com o peso do animal, né? Vai seguir a orientação até mesmo da bula desse fármaco pra poder ver. Tem uns que são meio ml por quilo, outros 1 ml por quilo, né? E depende mesmo de qual você estiver usando. Não tem muito segredo, pessoal, mas você tem que fazer com que ele engula toda a medicação, né? E geralmente isso não é muito palatável. Existem uns que são, assim, gostinho de morango, cheirinho, mas eu acho que isso pra animal não funciona muito bem, principalmente pra filhotes que ainda não experimentou muita coisa. Só está comendo... só mamou, né? Antes e no momento deve estar comendo ração. Então você vai preparar como eu já preparei aqui e eu vou explicar pra vocês e vou mostrar assim bem de pertinho, que eu quero que vocês percebam o movimento que ela vai fazer. Eu não aconselho colocar a seringa assim de frente, tá? Eu aconselho colocar a seringa do lado, vocês vão injetar todo o líquido e vão segurar a boquinha do animal pra que ele engula, porque filhotes tendem a balançar a cabeça e colocar o líquido pra fora. Vai ficar fazendo, balançando e fazendo movimento com a língua e jogando tudo pra fora. Às vezes sacode mesmo e coloca toda a medicação. Então você vai ter que segurar um pouquinho. Vai parecer assim, ah, tadinho, Léo, tem que segurar e apertar desse jeito, mas é pro bem do filhote. Você tem que certificar que ele engoliu toda a medicação, tá? O filhote, ele vai fazer um movimento de declutição, assim, ele vai... você vai perceber passando, ó, fazendo esse movimento que eu fiz agora, como se tivesse... quando a gente engole a saliva, faz esse movimento assim, ó, vocês tem que perceber fazendo isso. Outro sinal que ele dá que já engoliu é que ele coloca a linguinha pra fora. Ele faz esse movimento de declutição e depois faz assim, né? Então é muito importante que você perceba a língua indo, saindo e voltando, né, que você percebe que já engoliu. Isso também funciona pra adultos quando você tá colocando o comprimido. Tem adultos aqui, por exemplo, quando eu vou dar o Bravecto, tem uns que não gostam, mesmo essa medicação sendo palatável, mas eles não gostam. Então eu abro bem a boca, coloco no fundo da garganta e fecho, né, até perceber que ele vai engolir. Então, às vezes é forçado mesmo, né, mas é por bem. Então vamos lá, vamos fazer aqui na frente de vocês, ó, percebam o movimento da linguinha, né, que eu falei, que ela vai expor a língua assim, ó, quase como tá colocando agora, ó, e a gente não vai deixar desperdiçar nada. Vou colocar no cantinho da boca, espirrei, aí, ó, fechei, ó. Ó lá, ó, o movimento, ó, tá lindo? Pronto, ó. Nada, não desperdiçou nada, não sujou o animal, não caiu nada, tá? Eu vou, eu vou pegar outra, né, e fazer com outra e você vai perceber, né, de novo. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho da medicação, que eu já sei o peso de todas elas, elas pesam mais ou menos a mesma coisa. E vamos pegar outra bebê, ó, isso aqui é outra bebezinha, né, é porque elas são muito parecidas, são mudos mesmo na marcação, tá? Vamos colocar de lado, ó, eu abro aqui de lado, ó, ó, de perfil, tá vendo? Espirrei, fechei, ó lá, ó, o movimento da língua, ó, e aqui embaixo eu sinto. Se eu soltar a cabecinha dela, pode ser que ela sacuda, eu não quero que ela vá sacudir a cabeça. Agora a outra bebezinha, ó, parecida também, só que, ó, essa daqui tem uma mancha branquinha aqui na lateral, né? Então vamos lá, pegar aqui a medicação, peraí, só um minutinho, e vamos fazer novamente, ó. Depois que você pega a prática, é até fácil, ó, vou abrir, com a própria seringuinha, ó, como ela tá com a boca fechada, eu vou abrir aqui, ó, pronto, ó, ó, vou colocar, pressiona, ó, pronto, viu? Não sujei, ó, o filhote, não vazou nada, tá toda a medicação aí, eu tenho certeza que ela engoliu bem, tá? Então é isso, não é tão difícil, viu? É que é um pouquinho de prática, né? É melhor do que espirrar e soltar o animal, né? Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica e agora viram como é que eu faço com os bebezinhos. Se inscrevam aqui no canal, tá, pessoal? Tem que se inscrever, tem que dar um like pra poder ajudar o canal, tem que ativar o sininho de notificações, porque aí você ativando, toda vez que eu colocar um novo vídeo, você já vai ficar sabendo, tá? Beijo, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho comigo, com a Dani, com o Antony, tá? Beijo, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!